Podemos entrar aí na sua casa? Se vocês permitem, agradecidíssimo e de coração aberto, Deus e saúde, alegrias e vitórias em suas vidas e de seus familiares neste 2024. Está começando neste sábado, 10 da noite, o décimo programa Podca Liberados, um talk show de entrevistas diferente de tudo que você já viu na televisão brasileira. É pela TV Goiânia, canal 11 TV aberta e hoje a nossa estreia nacional. Em rede nacional pelo canal 69 da Sky e pelas 20 emissoras em 20 estados das TVs abertas no comando da nossa principal parceira e emissora que mais cresce no país, o grupo Meio Norte. Bem, nossas únicas vossas excelências, nossos únicos patrões, o privilégio de sempre da companhia da excelente Flávia Fagundes. Neste programa de hoje há uma diferença rápida que eu quero aqui confessar. Algo que talvez em entrevista somente para o Jô Soares em 2002 eu falei, mas eu ainda não a conhecia. A nossa entrevistada especial de hoje, não só pelo Mês Internacional da Mulher, mas por tudo que ela representa neste país, como ser humana, como mulher, como esposa, como mãe e como uma mulher da vida pública. E vocês já estão vendo, é ela mesmo. Simone Tebbit dispensa apresentações. Depois de Hebe Camargo, que eu chamava de madrinha, a única mulher que eu passei a ter uma paixão de amizade, assim como com a Hebe Camargo, simplesmente em quatro anos de convivência no Senado Federal, foi essa guerreira chamada Simone Tebbit. E minha amiga, minha irmã, você sabe que essa admiração ela veio espontânea no dia a dia das nossas conversas, das nossas lutas. Eu, antes de começar no Senado, eu assistia os seus pronunciamentos pela sua oratória, pelo seu preparo, pelo seu bom português e por causa do teu pai, Rames Tebbit, que o Brasil inteiro sabe quem foi, o que ele representou e quem era ele no Senado Federal. Então você tem, além de tudo, DNA. Mas também foi pela nossa amizade fora do dia a dia do Senado. Passamos a ter jantar sempre com as nossas amigas Leila Duvoli, a Soraya Tronique, Álvaro Dias, o Eu Visto Guimarães. Eram jantares prazerosos, de conversa gostosa, de conversa absolutamente positiva, de um Brasil que você queria, que você sonhava e que, de repente, você decide ser candidata à presidência da República. Então, como primeira pergunta, antes dela, é agradecer por você existir. Mulher tipo Simone Tebbit, que existe, a gente tem que agradecer porque assim a gente acredita na raça humana. Eu sou meio descrente da raça humana. Você me fez voltar a acreditar na raça humana. Tanto, pra quem não sabe, ela ia no meu apartamento com a Leila e com a Soraya, com o Álvaro, e ela falava, você mora num, simplesmente, Cajuru, insalubre, porque era um apartamento de 30 metros quadrados. Mesmo assim, ela ia lá com o maior prazer. E hoje eu moro num apartamento que era dela por oito anos, com o maior prazer. E isso, pra mim, foi importante porque ela, a Leila e a Soraya me convenceram a parar com a bobagem de não aceitar morar num apartamento normal, que não custa nada, porque eu não aceito auxílio moradia. Então, eu queria te agradecer, primeiro, por toda essa convivência, por tudo que você representa na minha vida e saber o tanto que eu torço por você, pelo seu sucesso, pela sua família, pelas suas duas filhas raríssimas, a Maria Fernanda, a Maria Eduarda, o respeito que eu tenho pelo seu marido, pelo Eduardo. Aliás, pra quem não sabe, o marido dela já brincou com ela, na despedida dela, eu fiz poemas pra Simone Tebbit. Ele falou assim, olha, o único homem que eu aceito fazer poemas pra você é o Cajuru. Mentira minha? Que prazerão. Ô, Cajuru, obrigada, querido. Vou pegar na sua mão aqui, preciso pegar na sua mão pelo carinho da mensagem, assim. Esse é o mês da mulher, não é o dia da mulher, viu, Flávia? Agradecer aqui a oportunidade de poder estar aqui. Eu fico muito emotiva nesse período, porque assim não é fácil estar na vida pública enquanto mulher. Num país polarizado como o nosso, onde as pessoas não querem estar certas, elas simplesmente não querem estar do lado certo, elas querem estar certas. Então elas vivem muitas vezes dentro de bolhas e é muito fácil, né? Através dessa tela aí, criticar, falar mal, caluniar, difamar, como se não tivesse um outro ser humano, uma outra alma, né? Que iria receber a mensagem e muitas vezes ficar até mal com isso. E quando eu recebo, assim, essa homenagem, eu me sinto homenageada por você, mas especialmente porque conhecer o teu caráter, quando eu recebo, assim, essa declaração tão sincera, o que é tão difícil na política, isso me dá mais força, mais do que eu já tenho, porque olha que eu sou corajosa, eu não me abalo, né, diante das dificuldades para continuar. Quero dizer que foi uma grata surpresa a sua chegada no Senado, eu já estava lá há quatro anos quando você chegou, e assim, a imagem que a gente tinha era do cajuro durão, que fala tudo que acredita e tudo que pensa, mas que era muito duro com as pessoas, e isso não é verdade. Você é duro quando precisa ser, você é duro contra, não as pessoas, mas contra o mau caráter, contra a corrupção, contra os desmandos, contra a insensibilidade, contra a classe política que muitas vezes não olha para quem mais precisa. Mas você é de uma generosidade, de uma gentileza com as mulheres, com as senadoras de modo geral. Graças a Deus. E quando precisa falar e chamar atenção, minha ou das colegas, você sabe fazer isso. É por isso que as suas principais companheiras e colegas no Senado, são mulheres, como eu coloco aqui como a principal, nossa capitã do vôlei, a Leila do vôlei. Então é um prazer muito grande poder ser escolhida nesse dia para nós falarmos um pouquinho desse Brasil que nós queremos, para todos, mas no Dia da Mulher, especialmente para as mulheres brasileiras. Sem dúvida. Bom, na verdade, ministra do Planejamento, Simone Tebit, com um ano e dois meses de governo Lula, o brasileiro, a brasileira, porque você não é amada só pelas mulheres. Você é uma idiotice dizer, não, ela é amada também pelos homens. É em todos os sentidos, principalmente pelo respeito que um homem de bem tem por ela e viu a campanha dela. Ela foi a grande revelação da campanha, o grande destaque da campanha. E para mim nenhuma surpresa, eu tinha certeza absoluta disso. Mas em função, evidentemente, do que você viveu no Senado Federal, que você foi prefeita duas vezes da sua cidade natal, Três Lagoas, onde eu já estive lá e vi o tanto que você é amada lá, eu fui fazer palestra lá, naquela faculdade que tem lá, e senadora por oito anos. Mas, assim, nesse período teu, como mulher, o que mais te incomoda no Congresso Nacional no que tange ao tratamento que a mulher que entra como senadora ou como deputada tem? Ah, não tenho dúvida. A classe política, na sua maioria, não são todos, não enxergam as mulheres que fazem política como igual. A mulher que chegou a virar deputada federal ou senadora, acreditem, ela precisa ser bem melhor do que o homem para ser considerada igual por ele dentro do Congresso Nacional. Nós temos que fazer uma diferença do brasileiro, que respeita as mulheres, mas na classe política é uma classe muito ainda machista, é uma classe que interrompe a mulher em tudo que ela fala. Então, o que a gente chama, né, daquela violência verbal. Você mal começa a falar, começa o burburinho do lado a lado. Então, eu acho que essa falta de respeito é uma coisa que me incomoda muito. E a mulher, seja na vida pública ou fora dela, tem tanto para oferecer para o Brasil. Porque, assim, não é que nós somos melhores que os homens. Não, não é nada disso. É que Deus fez o homem e a mulher a sua semelhança, mas nos fez diferentes. Então, é um somatório. O mundo, o Brasil, só vai ser melhor quando homens e mulheres, lado a lado, estiverem no poder. Igualdade de condições. O homem com, às vezes, a visão mais na área de infraestrutura, de obras e tudo mais, mas a mulher trazendo tudo isso. Falando de obras também, mas trazendo o lado humano, o lado solidário, o lado da comida no prato do povo brasileiro, o lado, assim, aquela mulher cheia de filhos que tem que, no final do mês, ter que ter a triste decisão de escolher pagar o aluguel ou colocar a comida na mesa, a mulher fala, então, vamos construir casas próprias, vamos olhar, vamos dar a chave da casa própria para essa mulher. A mulher, na política, ela tem esse olhar diferenciado. Então, assim, eu sou uma eterna defensora das mulheres na vida pública, não para ocupar os espaços dos homens, mas para estar lado a lado com eles, construindo o Brasil dos nossos sonhos. E olha, gente, o que eu vi essa mulher, Simone Tebbitt, essa guerreira, enfrentar homens no Senado, na tribuna, ela se dirigia com uma dureza e eles baixavam a cabeça, ficavam caladinhos, porque tinham medo de responder para ela. Ela, quando fazia parte, ela tremia no Senado Federal. Flávia Fagundes, por finesa. Ela, que é advogada, já foi prefeita por duas vezes em sua cidade de Três Lagoas, vice-governadora de Estado, secretária de Governo de Estado, ex-senadora da República, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. A primeira mulher. Líder da bancada feminina, né, no Senado. E de todos esses cargos que eu mencionei, ministra, eu gostaria de saber, a senhora foi a primeira mulher a ocupar quais deles? Olha, que boa pergunta, Flávia. Na minha vida pública, eu fui a primeira mulher a governar o meu município. O município tinha quase 100 anos de idade e que tristeza, não tinha tido uma mulher prefeita. E, assim, fazendo um retrospecto, você falou sobre isso, e a Juru comentando lá, da tribuna, que eu era muito dura, é que a dor ensina a gente a gemer, né? A gente vai apanhando, apanhando, chega uma hora, eu recebi muita violência política, comecei como deputada estadual, os homens achavam que podiam dar de dedo. A primeira vez eu fui chorar no banheiro, porque 30 anos, eu não sabia do que, 20 e poucos anos, quando eu fui candidata, não sabia o que era aquilo, né, aquele tipo de situação. A segunda vez, eu não chorei, mas eu também não tive reação. Eu fiquei com tanta raiva, com tanta raiva de mim, por ter me sentido, porque doeu, né, dói na alma, que eu falei, não vai ter a terceira vez. E daí pra frente, nunca mais alguém cometeu algum tipo de violência contra mim ou contra as mulheres ou contra o que eu achava que era o certo no Brasil sem eu me pronunciar. Então, assim, respondendo a tua pergunta, a minha primeira vez na vida pública, na vida pública, foi como prefeita de Três Lagoas e foi o momento mais especial da minha vida. E isso eu queria compartilhar com vocês, eu não sei se eu já disse alguma vez em público o que eu vou dizer agora. A prefeitura me tornou um ser mais humano. A prefeitura me trouxe para uma realidade que eu só via mais à distância, como deputada estadual ou morando em capital. Eu convivi lado a lado com a miséria, com a pobreza, com o desemprego do trabalhador, com falta de saúde ali, básica, remédio para tirar a dor de barriga de uma criança porque eu peguei uma cidade muito destruída. E com isso, eu falei, bom, só tem uma coisa que dá dignidade para o trabalhador, era emprego. Eu pegava o carro, era meu carro, porque a prefeitura não tinha dinheiro, eu detonei um carro que eu tinha ganhado. Eu ia para o interior de São Paulo, para Barueri, para a capital, para outros estados levar a indústrias. E terminei o meu mandato com uma prefeita que mais levou a indústrias para todo o estado de Mato Grosso do Sul, grandes fábricas de celulose. E aí eu vi tudo acontecer. Emprego é salário no bolso, salário no bolso é comida na mesa. Comida na mesa e economia aquecida gera receita para o município. E se eu aumentar imposto em qualquer receita, eu coloquei remédio no posto, a gente ajudou a construir casas, a fazer o asfalto, a drenagem, a construir creches, escolas, clínicas de saúde. Então, eu acho assim que a maior missão que eu tive até então, não é nem como senadora, como vice-governadora, que eu fui a primeira mulher vice-governadora, não foi até, não tinha sido até então a presidência da CCJ. Olhando todo esse período, eu acho que o momento mais importante da minha perda política foi quando eu fui prefeita da minha cidade natal. Bom, para você do outro lado saber, a CCJ é a principal comissão do Senado Federal, da Câmara Federal, é a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. É muito difícil presidi-la, por ela passam os principais projetos e dali já vão estes projetos para o plenário. Você tem que ser muito dura, independente, principalmente, corajosa, implacável. E nesses seus dois anos na CCJ, que eu convivi, porque eu era membro titular, seu com o maior prazer, e nunca faltei a nenhuma sessão, você se lembra, e era o primeiro a chegar, inclusive, antes de você, ministra. É verdade, chegava lá e se inscrevia antes, era o primeiro para falar. Eu tinha o prazer. E dificilmente teremos uma outra gestão tão ética, tão justa, tão leal, tão preparada como a de Simone Tebbit. O Brasil saiba reconhecer que nós temos aqui, em nosso meio, uma mulher com essas qualidades raríssimas. Qual foi, ministra, o Datena me chama de profeta, então, Datena, inveja aí, então, vou fazer uma profecia, a futura presidente da República do Brasil. E eu falava isso na tribuna do Senado, na primeira vez que eu estou falando. Ministra, qual foi a sua grande vitória nessa comissão tão importante como a CCJ? Ótima pergunta, porque acho que a grande vitória foi o reconhecimento dos pares, dos colegas senadores, e depois vendo os vídeos, comentários, até nas redes sociais, reconhecimento que uma mulher é capaz de presidir uma comissão tão difícil, que fala de constitucionalidade de projetos, que trata de tudo, dos temas mais difíceis e complexos, aqueles mais fáceis. Termina hoje com o sentimento da mais profunda honra, o meu mandato, como primeira mulher presidente da comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em quase 200 anos, de história do Senado Federal. Então, ao presidir e ter o reconhecimento dos senadores, eu falei, opa, abrimos também mais uma janela, mais uma porta para que mais mulheres pudessem estar na CCJ. Claro, nós tivemos muitos embates, ali nós votamos reformas, ali nós tivemos naquele momento de oposição e situação, na época, o então, juiz Sérgio Moro, depois que virou ministro, então você tem um embate, você tem quem defendia, quem, não estou entrando no mérito do colega, que inclusive agora é seu colega, mas teve aquele embate onde eu tinha que, de forma impaxial, sem juízo de valor, proteger uma pessoa que estava sendo convidada para sentar ali e fazer esclarecimentos. Mas foi, começou tenso, mas depois a situação foi se acalmando, porque é isso, é civilidade. Isso me permite, com a sua pergunta, dizer assim, o que o Brasil precisa é disso, de civilidade, de educação, de paz. Com diálogo, a gente alcança tudo. Eu posso fazer oposição a você, você pode fazer oposição a mim, mas se a gente tiver a grandeza de saber dialogar, a gente avança nas pautas. Até para discordar, você não precisa desqualificar outra pessoa, isso eu aprendi contigo. Claro, então eu acho que foi uma grande escola e espero ter deixado essa sementinha aí de, um pouquinho de competência, de trabalho à frente dessa presidência da comissão. naquele momento de ousadia sua de mulher desafiadora, qual foi a sua maior dor quando disputou a presidência do Senado Federal? O que mais te decepcionou naquela sua disputa para a presidência do Senado com tanta gente que queria te ver como mulher na presidência do Senado Federal, que seria, no caso, a presidência do Congresso Nacional? Cajuru, está lembrando o primeiro momento em que eu fui convidada para ser candidata à presidência do Senado por colegas do partido e, assim, acho que a maior dor aconteceu um pouco antes. Foi quando, assim, colegas meus e pessoas que, inclusive, estavam próximas do meu pai, que tinham todo um trabalho, falaram, não, meu voto é seu dentro da bancada. Eu disputei, na época, com o Renan Calheiros dentro da bancada do partido do MDB e depois tivemos dois ou três votos que recuaram por outras questões sem conversar comigo. Podiam ter dito, olha, não vou mais votar em você e ali eu fui derrotada dentro da bancada. Por isso que eu não pude ser a candidata dentro do Senado. da presidência do Senado naquele momento fatídico em que o Senado deu uma demonstração muito ruim para o Brasil. Mas depois eu tive o privilégio de marcar uma posição e contar com o voto do Cajuru, contar com o voto de outros colegas, 21 votos, onde eu fui candidata à presidência do Senado, a primeira mulher candidata, sabendo que ia perder. Cajuru votou em mim sabendo que eu ia perder, mas nós tínhamos uma posição ali de discutir, era uma declaração de protesto contra as emendas secretas e me posicionar como a primeira mulher candidata à presidência do Senado. Porque, repito, não é porque é mulher, mas é porque a mulher está fazendo falta na política. Eu quero, ainda que de bengale, bem velhinha, bem rugada, eu ainda quero ver uma mulher sentada na presidência do Senado e poder, assim, com muita emoção dizer, eu abri de alguma forma caminho para que uma mulher pudesse estar ali. só para dizer para vocês que quando a ministra aqui explicou a questão de gente que prometeu o voto para ela no partido dela, no MDB, e depois mudou, isso acontece demais. Para você ter uma ideia, tem gente que assina a CPI para você, vai lá e negocia com alguém e depois pede para retirar a assinatura. Isso tem cabimento? Uma mulher dessa jamais fez isso na vida pública. E eu, graças a Deus, também não. Então, o sujeito que prometeu o voto para ela e depois muda, é muito difícil. Então, por isso que eu queria saber dela o que mais foi doloroso e foi muito bom ouvir dela isso. E essa explicação dela que para vocês, brasileiros e brasileiras, nossas únicas, vossas excelências, é importante saber valorizar que tem muita gente boa na classe política, sem nenhuma dúvida. Nós voltamos já, já e já. voltamos com a penúltima parte do Pódica Liberados, hoje, excepcionalmente, na semana, no mês internacional da mulher, março, aqui em Brasília, no Ministério do Planejamento, com ela, a ministra Simone Tebit, para mim, profeta, futura presidente da República deste país. E a gente terminou a primeira parte da melhor maneira possível. que eu queria que a Flávia Fagundes agora abrisse essa segunda parte para tanta coisa importante que ainda vamos ouvir e na última parte, não perca, imagine com Simone Tebit, o quadro Defina em Uma Palavra. Flávia? Ministra, o governo Lula criou pela primeira vez o Ministério das Mulheres. A senhora acredita que é uma grande conquista? Ah, eu não tenho dúvida. Primeiro, a tristeza de ter que ter um Ministério das Mulheres. É sinal que, lamentavelmente, ainda há muito que se fazer pela mulher. Mas, assim, acho que tem três questões que são a ser colocadas. A primeira é que o Brasil, que é um país tão avançado em tanta coisa, onde a mulher é a maioria no banco das universidades, é ainda um país que quando você, porque tudo é comparação na vida, quando você olha a média dos países do mundo em que se refere a essa política, a gente chama de política de gênero, que é a política da mulher, sempre está lá embaixo. Então, são três questões muito graves. Uma delas, eu quero ser perguntada sobre isso, se eu não for perguntada, eu vou falar da CPI do Cajuru. Claro. Uma delas é essa mancha no Brasil, que não tem explicação pela grandiosidade que é o Brasil. E a gente, conhecendo a alma dos homens, não dá para entender essa violência contra a mulher, esse feminicídio. As mulheres seriam espancadas. Uma em cada três mulheres sofreu, sofreu, sofrerá algum tipo de violência na sua vida. O segundo ponto, então, o Ministério da Mulher não é só para isso, embora isso já seja muita coisa. O Ministério da Mulher é também para mostrar que as mulheres, embora sejam maioria nas universidades, estão nas salas de aula iguais aos homens, quando ela vai para o mercado de trabalho, ela é a primeira a ser mandada embora na crise, ela é a última a ser contratada quando a economia é aquecida, mas é mais grave ela na mesma função, com o mesmo currículo, eu e Cajuru, com a mesma escolaridade, mesmo tempo de trabalho, provavelmente ele vai ganhar mais que eu. Se eu fosse uma mulher preta, ele ganharia até 40% mais do que eu. Então, também essa pauta da da mulher, da ministra Cida, que é importante. E a terceira é que, para isso mudar, nós precisamos de mais mulheres na política. Então, também tem um trabalho nesse sentido de ajudar a estimular as mulheres e os partidos a colocarem mais mulheres porque é a mulher que vai olhar para essa política relacionada à família, à criança, ao adolescente, ao idoso e à própria mulher com mais generosidade, com mais, eu não diria comprometimento porque os homens são muito comprometidos, mas é com mais conhecimento de causa porque só a mulher sabe das suas dores, só a mulher sabe efetivamente como é que está a sua família. Então, é isso, muito feliz com esse ministério. Bom, já que a Simone Tebbit falou de CPI, eu queria dizer que nesses últimos dias eu que sou normalmente detonado nas redes sociais pelo gado e eu não tenho nenhuma dificuldade de se preocupar, de me preocupar com isso, cada um tem a sua opinião e o respeito e o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença, é o desprezo, o esquecimento é a única vingança e o único perdão. Mas eu nunca vi tanto elogio essa semana porque na tribuna ministra Simone Tebbit as suas amigas Leila do Vôlei, a Soraya Tronik e a senadora Damares fizeram um cumprimento a mim porque ficaram não aturdidas, mas surpresas que um homem foi o criador da primeira CPI da violência contra a mulher que vai começar nos próximos dias, tendo eu como presidente porque fui o autor, a vice-presidente será a Leila do Vôlei e a relatora será a senadora Damares. O que eu queria saber de ti, Simone, ministra e futura presidente do país, para você, o que nós precisamos focar nessa CPI, se você estivesse nela, seria um privilégio tê-la, seria inclusive a relatora, na minha opinião, que é a função mais importante de uma CPI. A Damares fala que a Júlio nós vamos entrar na causa, a palavra dela. E eu falo, nós temos que discutir a violência contra a mulher, o feminicídio, eu entendo, não sei se a senhora concorda, não vou chamar de senhora, você, você é minha amiga e minha irmã. A mulher rica, quando ela é violentada, ela vira notícia. A mulher brasileira, pobre, quando é violentada, ela fica calada, em silêncio ou morre. Então, o que você espera dessa CPI e o que você focaria de principal nela se estivesse? Bom, primeiro eu já quero adiantar para você, Cajuru, que só o fato de já ter uma CPI, que é um caso inédito, e a proposição ter sido feita por um homem já faz toda a diferença. E ela já tem resultado só por isso. Acho que o principal é que mesmo sem começar, sem terminar, durante o processo, a CPI já vai ter cumprido uma missão fundamental, é que é trazer o problema para o centro da política. Ou seja, vamos parar de esconder essa vergonha, essa mancha debaixo do tapete. E trazer os homens. Então, eu aproveitaria para pedir para você, traz todos os senadores que não são da comissão para ir comparecer, falar, fazer a defesa, para a gente estimular, mostrar que quem tem que defender essa causa não é só mulher, é o pai, é o filho, é o companheiro, que os homens possam dar um basta a essa violência e esclarecer. Isso que o pedido da Leila fez na tribuna. É? Que bom. Então, vai ver como os homens estamos usando. Eu acho que isso é um ponto. Os homens participam. Isso. Só o fato de vocês ficarem quatro meses falando sobre o assunto, dando manchete, porque vai dar, porque as jornalistas, elas, é uma pauta que, como elas convivem no dia a dia, lá na ponta e vê a violência, elas acabam sempre procurando relatar. Então, este é um ponto. Acho que está certo, Damares, acho que nós temos que abordar a causa, mas acho fundamental também no encaminhamento, na conclusão da CPI, deixar ali claro quais são as medidas práticas que a gente pode fazer para diminuir a violência. E uma delas, e isso, não sei o que falo, isso a gente analisa tudo, é o seguinte, você falou das mulheres ricas. Por que a mulher rica às vezes até morre menos? Não é porque o homem rico bate menos ou mata menos, não. É porque a mulher, a violência contra a mulher, ela não começa com um tiro, ela começa com um tapa na cara, ou ela começa com um xingamento, ela começa com um aperto no braço que deixa a roxa a ponto de quase, deixar muitas vezes imobilizada. E depois ela vai para o espancamento, às vezes para o estupro, para esse tipo de violência, a ameaça de morte até a morte. Aí você fala, mas espera aí, se a mulher sabe disso, por que ela não sai de casa? Normalmente a mulher que tem dinheiro sai de casa porque ela tem condição econômica. a mulher mais humilde, ela fala assim, eu prefiro apanhar, amorar debaixo da ponte com os meus filhos, não por mim, mas pela saúde física e mental dos meus filhos. Então ela apanha calada mais tempo, então a violência vai escalando a ponto dela ser mais violentada e muitas vezes mais morta. repito, não é um homem humilde que bate mais ou que espanca ou que mata. Homem independente da condição social, a maioria, graças a Deus, não, mas grande parte é muito violenta em relação à mulher. Então, qual seria a saída, uma das saídas e a gente luta muito por isso, é garantir a autonomia econômica para a mulher. Aí passa pela igualdade de salários entre homens e mulheres na iniciativa privada, qualificar essa mulher para o mercado de trabalho e dar emprego para essa mulher, para que ela possa romper esse ciclo de violência. Então, eu acredito que esse tema se pudesse ser tratado na CPI e a partir daí, inclusive no próprio orçamento brasileiro, criar mais, colocar mais recursos, porque é o Congresso que tira ou coloca o recurso do orçamento envolvendo o Sistema S, envolvendo outros setores e federações, eu acho que seria assim, você já vai entrar para a história das CPIs no Brasil, vai entrar para a história fazendo a diferença na vida, não da mulher, fazendo a diferença na vida das famílias brasileiras. Desde a estreia do PodCá Liberados com o cantor goiano consagrado do Brasil inteiro, Leonardo, meu amigo pessoal, meu irmão, são dez programas até agora, nós enviamos para todos os senadores e deputados federais o link do programa, graças a Deus, com uma audiência extraordinária dentro do Congresso Nacional. Imagine que todas as senadoras e todos os senadores vão ver tudo que acabou de falar a Simone Tebbit, que serve como pauta para as nossas sessões e reuniões que começarão nos próximos dias. De mulher para mulher, Flavinha. Ministra, um amigo meu me pediu para eu fazer a seguinte pergunta para a senhora. Aliás, ele fez uma afirmação. Ele me disse, por que mulher não vota em mulher? Eu gostaria que a senhora me respondesse se isso é uma verdade. Já foi, Flávia. Já foi. E que bom que você faz essa pergunta. Eu faço política há muito tempo. Aliás, eu não sei, já que estamos falando de vida pessoal, também contar uma história de quando a política entrou na minha vida. Eu tinha 5 anos de idade, meu pai virou prefeito da minha cidade natal, uma cidade do interior que até mais ou menos é próxima, quase que faz divisa com Goiás. Perto de Cacilândia, que faz divisa com Goiás. E eu me lembro que eu estudava em escola pública, escola estadual Afonso Pena, e meu pai me chamou um dia à noite para ir, entramos num carro e era tudo muito longe, parecia que eu estava indo para uma chácara porque não tinha asfalto. Era um bairro chamado Bairro Guanabara da minha cidade. Depois eu tive a alegria como prefeita a asfaltar. Asfaltei todo o bairro. E tinha ali um poste de madeira e todo mundo começou a fazer uma contagem regressiva. 10, 9, 8, 7 e da escuridão se fez a luz. E ali eu reconheci alguns coleguinhas da escola e eu comecei a entender o Brasil tão desigual que nós tínhamos naquele momento. Porque enquanto eu tinha geladeira e portanto eu podia beber água fresca, ter um, sei lá, um iogurte para tomar, uma fruta, os meus coleguinhas estudavam a luz de lâmpada, de vela. E ali eu comecei a ver como a política pode fazer a diferença na vida das pessoas. Mas era um momento, o regime de exceção, nós saímos desse momento de ditadura, podemos falar assim, basicamente 88 com a Constituição, foi antes disso um pouco, mas a gente poder falar assim que implantação, implementamos mesmo as condições de garantir cidadania para o povo com a Constituição de 88. E eu ali nessa época tinha 18 anos. Eu adorava fazer política de bastidores, eu nunca quis mandato eletivo. Eu achava que o meu papel era arrumando som, juntando santinho e pacotinho de santinho. E eu via a dificuldade das mulheres serem candidatas. E não era só porque os partidos colocavam pouco dinheiro na mão delas e dividiam mais para os homens. É porque a mulher não votava em mulher. Porque a mulher não se enxergava nessa posição de empoderada. Porque a mulher lá da década de 80 sempre foi criada para ser dona de casa, seu papel é dentro de casa. Porque era uma forma também de não querer que a mulher também mostrasse o seu potencial. Então a mulher se submetia a isso, aceitava a isso. Não tinha o senso crítico. Isso foi mudando quando a mulher começou a ir mais para as escolas, para as universidades, a democracia permite que a gente possa estar aqui no programa falando o que quiser e a mulher começou a falar, opa, peraí, qualquer uma pode. E essa eleição última, Flávia, que eu fui candidata à presidência da República, eu não preciso fazer pesquisa. Porque assim, onde eu vou, se eu estou indo no aeroporto ou num supermercado, se eu estou andando e as pessoas me abordam, oito em cada dez votos que eu tive, sem medo de errar. oito em cada dez foram de mulheres. Se um desses que estão aqui nos gravando, aqui, falar assim, posso tirar uma foto com você? Ele não vai falar que a foto é para ele. Ele vai falar assim, é que a minha mãe votou em você. Ou minha irmã gosta muito. A minha filha de nove anos falou que queria votar em você. Então, assim, é impressionante isso. É de pessoas que votaram no Lula, de pessoas que votaram em Bolsonaro. É muito interessante como 80% do meu voto foi feminino. Talvez as mulheres se sentiram representadas, falaram, e hoje reconhecem que uma mulher puxa a outra. Você, como apresentadora, puxa outras jovens que também querem ser jornalistas ou apresentadoras e tudo mais. Eu, como política, também acabo estimulando outras mulheres. Então, esse ditado a gente já pode jogar no lixo, que era verdadeiro realmente. Hoje, pelo menos no meu caso, eu percebi que não vale mais. Eu tenho a mesma opinião da Simone Tebbit. Ministra do Planejamento, seu companheiro de governo Lula e seu admirador profundo, meu amigo Fernando Haddad, que é o ministro da Economia, respondeu para mim assim, eu falei, qual foi o maior ensinamento do seu pai? Ele falou que eu juro, meu pai dizia assim para mim, meu filho, você só precisa de uma coisa na vida. Ele falou o quê? Três refeições. Você teve o privilégio de ser filha de Rames Tebbit. Qual foi o maior ensinamento dele para ti? Saber enfrentar as derrotas com a mesma coragem que as vitórias. E que, na vida, a gente não tem nunca que escolher o lado fácil, mas o lado certo da história. Esse foi o maior ensinamento que o meu pai me deu. Mas eu preciso dizer que a pessoa que eu sou, e nós somos fruto do meio, inclusive na política, eu devo, obviamente, a toda essa imagem pública de lisura, de ética, de trabalho, de amor ao país do meu pai, mas assim, o meu lado humano, o lado que me toca, que me faz ter empatia, que me faz ser solidária, que me faz me colocar no lugar das pessoas que estão em sofrimento, eu devo à minha mãe, porque eu sempre estudei em escolas religiosas, seja católica, eu sou católica, seja no ensino fundamental como no ensino médio, depois de ter saído da escola estadual, mas a minha mãe é muito religiosa, daquela, assim, que faz a joelha para pedir por milagre, e tem uma passagem que um dia eu conto para você num outro programa, que a oração e a fé dela fizeram meu pai sair de uma mesa de cirurgia, que o médico falou não tem chance de sair 5, 6% de sair com vida. Devota de Nossa Senhora Aparecida? Ela é devota de Nossa Senhora Auxiliadora. Meu marido é de Nossa Senhora Aparecida, eu também, mas por conta dele, que minha mãe não o escute, mas eu sou mais de Nossa Senhora Aparecida também, a gente quando pode vai até o santuário. Mas a minha mãe tinha, a minha mãe contava sempre uma passagem bíblica, eu acho que é interessante, que no fundo, no final diz o seguinte, Deus no dia dos juízes do final, o dia que nós nos encontrarmos com ele, vai pedir para que a gente abra as nossas mãos e ver o que a gente fez com o talento que ele nos deu. Todos nós temos um talento, todos nós temos um dom para alguma coisa, para tocar o outro ser humano. Às vezes é o dom da oratória, às vezes é o dom do trabalho, não interessa. Construir uma casa é um dom, ser jornalista é um dom, enfim, e ele vai perguntar o que você fez com o talento que ele, e ele vai cobrar na justa medida da proporção do talento que ele deu. E eu sempre passo para minhas duas Marias, eu falo assim, o único legado, Maria Fernanda e Maria Eduarda, o único legado que eu gostaria que elas levassem para a vida toda quando eu me for, eu sempre digo isso para elas assim, minhas filhas, eu sei que vocês são felizes, graças a Deus, tem seus momentos de infelicidade, é óbvio, mas assim, ninguém é feliz vendo a infelicidade alheia. Não é possível a gente ser feliz vendo tanta miséria, tantas pessoas morando na rua, tantas, então assim, é isso que eu procuro ensinar para as minhas filhas, eu falo que eu sou que sou graças aos ensinamentos que meu pai e minha mãe me passaram durante toda a minha vida. Você me fez lembrar, amiga, irmã, e diferenciada em todo sentido Simone Tevitt, o que eu já falei numa entrevista para o Jô Soares, que se eu pudesse conversar com Deus um dia, eu iria perguntar para ele o seguinte, Deus, o Senhor criou tudo, o Senhor é maravilhoso, mas por que tanta diferença entre as pessoas? Por que as pessoas ficam a vida inteira com dificuldade e outras que fazem coisas erradas ficam a vida inteira e deixam gerações milionárias? Mas isso é se eu tiver esse encontro com Deus sem querer questioná-lo de forma alguma. Voltamos, infelizmente, para a última parte do Podca Liberados, um talk show de entrevistas diferente de tudo que você já viu na televisão brasileira e hoje, pela primeira vez na décima edição, agora em rede nacional pelo canal 69 da Sky e também em 20 estados brasileiros por TVs abertas, em Goiás, TV Goiânia, canal 11, TV aberta, nos canais do YouTube arroba senadorcajuru TV Goiânia, Instagram, Facebook, todas as nossas plataformas digitais, lembrando que na próxima quarta-feira às nove da noite é a reprise deste programa também em rede nacional. Muito obrigado pelo like, por estar compartilhando com todas essas pessoas essa nossa melhor entrevista até hoje sem nenhuma comparação com essa mulher inigualável que é Simone Tebit na vida pública e também no seu dia a dia como mãe, como esposa e principalmente o que acabou de falar no bloco anterior sobre seus pais. Flávia Fagundes. Ministra, recentemente foi aprovada a lei da igualdade salarial entre homens e mulheres. A senhora acredita que ela será devidamente cumprida? Sim, e quero até contar, aproveitar para contar para você que esse foi um compromisso que o presidente Lula fez comigo quando eu fui apoiá-lo no segundo turno e que ele cumpriu já no primeiro ano do mandato dele. Quando acabou o primeiro turno estava uma disputa muito acirrada o presidente foi falar comigo pediu apoio quero dizer para vocês que eu não deixei nem o presidente Lula falar acho que ele está tão acostumado com negociação mas essa ele não esperava falei presidente antes de eu falar qualquer coisa meu manifesto está pronto eu já estou aqui para declarar apoio para o senhor eu não quero cargo não quero nada e não quero nem ministério o meu manifesto estava escrito assim a primeira coisa ele colocou a mão assim e falou olha minha filha eu aprendi na política que a gente não diz mais do que precisa dizer para desdizer se você for convidada mas eu não quero presidente eu preciso dar legitimidade para o meu apoio que é incondicional ele falou mas mesmo assim não escreve não aí de última hora eu acabei tirando ali e acabei aceitando o ministério porque houve uma decisão compartilhada com o meu marido que também um dia eu conto isso e no livro que eu estou escrevendo para as meninas para as mulheres brasileiras muito singelo sem fins lucrativos que provavelmente maio, junho eu vou estar lançando eu falo um pouquinho disso então eu falei só que eu gostaria que você assim se pudesse presidente pudesse incorporar projetos meus que eu acho muito relevantes e eu quero citar dois o primeiro foi o pé de meia que era poupança jovem eu sou professora de universidade e assim o que mais dói meu coração como mãe é ver os jovens fazer o fundamental um dois chegar no ensino médio ter que parar para ajudar em casa e aí ele nem estuda às vezes porque ele não consegue ele não estuda e às vezes um trabalho ele vive de bico então eu falei vamos pagar uma bolsa uma poupança e uma mesada todo mês uma poupança para juntar três anos para ele ser estimulado a estudar e concluir o ensino médio porque é uma quantidade imensa mais de 25% dos nossos jovens que entraram no ensino médio saem antes para poder trabalhar então espero que isso já também acabou de virar um programa virar lei e já é uma realidade e o outro foi a igualdade salarial entre homens e mulheres qual é a diferença porque que agora eu tenho esperança Flávia e a sua pergunta eu tenho esperança de que isso aí vai se tornar concreto porque agora o presidente está regulamentando inclusive com punição para as empresas que não cumprirem isso vai ter a fiscalização do ministério do trabalho e vai ter punição e isso gira a economia esse dinheiro volta para a indústria esse dinheiro volta para o comércio por uma única razão e eu encerro por aqui nós estamos falando de pessoas assalariadas mulheres que ganham um, dois, três salários você acha que ela tem dinheiro para guardar na poupança claro que não onde que ela coloca esse dinheiro mesmo que primeiro ela coloca comida na mesa depois ela paga a conta compra material escolar e quando sobra ainda que ela vai comprar um batom porque é mais do que merecido ela vai gastar aí no comércio que vai girar a economia que vai fazer contratar mais gente então não é um processo rápido não vai ser da noite para o dia mas nesses próximos anos nós vamos ver palatinamente empresários comerciantes cumprindo mais essa lei ministra tem uma curiosidade que muita gente do Brasil tem por exemplo em 14 meses convivendo com o presidente Lula qual foi um momento assim que você teve uma grande surpresa que você de repente não conhecia entre as qualidades dele anteriormente boa Cajuru porque você me fez uma pergunta lá atrás falando assim qual que foi a sua maior decepção dentro do Senado e eu falei para você dos homens que não respeitam as mulheres a ponto de interditar nossa fala o tempo todo imagina um presidente que já foi presidente uma vez duas vezes três vezes né ele tem a capacidade de ouvir é uma coisa impressionante homens e mulheres assim a gente participa das reuniões às vezes precisa ser reuniões duras complexas sobre economia ele só dá a opinião dele depois de ouvir todo mundo e ele não interdita a palavra se eu for falar um minuto se eu for falar cinco minutos ou se eu tiver dez minutos para defender aquilo que estou acreditando claro que todos nós respeitamos o tempo de um presidente né procuramos ser concisos mas eu nunca vi o presidente interromper uma mulher ou interromper um ministro assim ele escuta essa capacidade de ouvir é ele fica assim né essa capacidade de ouvir eu falo assim gente eu tenho que também aprender para poder ser menos que eu sou assim dedo na tomada eu fico ligada em 220 e eu fico muito agitada para ganhar tempo fazer as coisas né eu falo gente eu também preciso ter a capacidade a humildade de reconhecer de que eu preciso ouvir mais nos debates presidenciais para você qual foi o grande momento seu aquele momento de inspiração que o Brasil inteiro passou a te ver de forma totalmente diferente e especialmente no que tange a admiração primeiro que assim foi interessante a gente teve poucos debates teve só dois e é impressionante como as pessoas me param na rua lembrando de momentos do debate parecia um fla-flu outro dia eu fui fazer a minha mão fazer a minha unha e a moça que me atende com toda generosidade ela falava assim a gente ficava lá parecia final de copa do mundo todo mundo sentava para assistir mas cada um tem a percepção agora é muito recorrente no primeiro debate e eu nem lembro quando eu falei isso porque o ex-presidente deixava qualquer um fora do sério falava coisas fora do microfone e eu estava do lado dele me incomodando ele tinha feito uma desfeita com uma jornalista ele tinha falado um monte de besteira antes eu tinha feito a pergunta quando eu vi ele foi muito grosso comigo eu falei assim eu quero dizer que eu não tenho medo de você então eu acho que isso deu uma demonstração também para as mulheres que as mulheres não precisam ter medo de ninguém seja presidente da república ou não não foi intencional saiu do coração porque é o que eu não tinha medo mesmo dele e no último debate e isso me deixou muito indignada porque também mostra a incapacidade do ex-presidente reconheceu os valores dos alivados era uma candata à presidência da república eu tinha que respeitar como tal ao invés de ele fazer perguntas sobre o Brasil do Brasil que nós queremos o que eu ia fazer como propostas ele tentou puxar um episódio que envolvia o PT lá de um município do estado de São Paulo questionando a morte de um prefeito e dizendo assim você também acredita que o presidente Lula tem culpa nisso não sei o que imputando inclusive ao presidente Lula um crime em relação a isso e aí eu virei para ele e falei assim olha deve ter alguma coisa errada eu quero que estou aqui para discutir o Brasil se você tem essa pergunta tem que ser feita para o candidato que está aqui não é para mim eu quero trabalhar falar de Brasil eu fiquei indignada com aquilo não sei se é porque eu era mulher ou não mas eu sei ele não estava preocupado em discutir o Brasil porque não pergunta para o candidato Lula quais são as propostas que ele tem para resolver os problemas graves dos próximos quatro anos do governo e ele acabou mordendo a isca porque assim ele não se conformou na réplica dele ele foi e voltou a falar me desculpa mas o senhor é um covarde então porque assim o Brasil nós estávamos no mapa da fome acabando de sair de uma pandemia as pessoas desempregadas pessoas doentes e ele vindo com uma questão dessa então acho que foram dois momentos que eu sou movida à indignação então assim eu sei ser educada eu sou educada com todo mundo mas assim o meu amor pelo Brasil pelo que eu acho que é certo e a gente está com pressa o Brasil tem pressa ele está acima de qualquer outra coisa então quando eu vi eu já tinha falado uma hora lá dizendo que não tinha medo dele a outra hora dizendo que ele era covarde mas enfim eu sei que vai ter um monte de reikis aí de reikis aí a partir disso mas o episódio foi aconteceu está lá para quem quiser ver quer dizer não é cada um deve ter o seu juízo de valor mas que ele podia estar falando de Brasil ou estava tendo a coragem de perguntar achei que foi uma covardia mesmo e me fez perder tempo fez o Brasil perder tempo num programa lá de grande audiência que foi o último debate o debate sempre tem uma grande audiência mas é isso Bom, já que você falou de besteiras nas eleições todas Simone Tebbit futura presidente do Brasil se Deus quiser qual foi a maior besteira que você ouviu de propostas presidenciais? Tão tantas Tão tantas e ao mesmo tempo em alguns momentos temos poucas eu acho que o que mais me incomodou não foram nem algumas propostas equivocadas ou malucas mas foi a falta de capacidade de um presidente que estava há quatro anos no poder e portanto deu tempo de aprender porque ninguém nasce sabendo eu mesmo cada dia aqui um aprendizado levei um ano para poder chegar onde cheguei aqui agora esse ano e está firme assim me sentindo preparada dentro do Ministério do Planejamento e Orçamento mas ele teve quatro anos assim o que me espantou é que não tinha um momento em que ele apresentou uma proposta inteligente para o Brasil uma proposta inovadora uma proposta que falasse assim dos grandes gargalos mazelas e miséria do Brasil então essa falta de propostas foi mais indignante do que assim foi mais espantoso do que propriamente algumas propostas equivocadas agora a indignação de propostas ela aconteceu nos quatro anos de governo com aquelas medidas lá seja na área ambiental colocando o agronegócio quanto o meio ambiente quando não é isso eu sou do agronegócio não tenho vergonha de dizer que sou do agronegócio mas sempre defendi a questão ambiental porque sem chuva eu não planto eu não colho não coloco comida na mesa não exporto a agricultura familiar não consegue produzir o feijão e colocar na mesa do povo brasileiro então não era essa coisa de conseguir dividir o Brasil ainda mais em pautas que não são divisíveis elas se unem não há agronegócio sem meio ambiente e eu sei que estou falando para um estado como o meu que é do agronegócio o agronegócio salvou e salva o Brasil o agronegócio gera emprego gera renda aquece o comércio no interior e com isso liga a chave ou liga o botão da indústria que tem que ligar a máquina para elaborar semi elaborar esse produto mas o agronegócio acaba ficando até como vilão por conta de uma fala dessa então eu acho que é muito mais por pauta dele nos quatro anos de governo equivocadas me incomodaram mais do que as pautas equivocadas apresentadas nas poucas propostas que eu vi nos debates uma coisa boa você se emociona com atitudes antes de chegarmos aqui no ministério do planejamento você nos contou de duas pessoas que estavam ali na recepção que fizeram o que na mão pois é logo eu que tenho medo de agulha eu não tenho tatuagem não é por outra coisa é porque eu tenho não tenho medo de injeção viu tomo todas as vacinas quero dizer que injeção não é um problema mas saber só de ouvir aquele barulhinho e quem é tatuado eu falo vocês tem que ter muita coragem e eu aqui rapidamente um dia eu cheguei aqui o ano passado três meninas três jovens pediram para eu pegar um papel e escrever lá número três três letras específicas terminando com S e eu escrevi não sabia para que que era aquilo aí eu falei mas para que que é ela falou assim você vai saber não tinha sentido as letras não faziam sentido para mim vai saber passados alguns meses essas meninas voltam e mostram tatuado na mão o número três porque eram três amigas e o S no final que era de símbolo a minha letra inicial do meu nome de Simone dizendo o seguinte você nos uniu nós somos hoje melhores amigas nós gostamos de política nós acredita voltamos a acreditar em política voltamos a sonhar a ter esperança com a sua candidatura e assim hoje por coincidência elas vieram para cá porque vieram me trazer uma Nossa Senhora parecida elas vieram que elas sabem que depois vocês quiserem olhar eu tenho ali as minhas bonequinhas que eu recebo dessas jovens e fico muito feliz assim não pela tatuagem eu falei mas como vocês fazem uma tatuagem não tem sentido mas assim eu fico feliz de ter tocado o coração dessas meninas o Brasil precisa voltar a ter esperança o Brasil precisa voltar a sonhar e não é sonho para o futuro é sonho para o presente falar assim eu acredito para hoje que as coisas vão acontecer estão lentas estão demoradas podia ser melhor é verdade mas isso não significa que porque não é do jeito que a gente quer ou não é com a celeridade e rapidez que a gente quer que a gente vai abandonar senão as coisas ficam piores então ver essa juventude se inspirando especialmente as meninas me dá um conforto no coração assim aquilo que nós falamos momentos difíceis e a gente se apega a essas singelas mas belíssimas homenagens que a gente recebe e as guarda bom você falou de esperança eu vou escrever agora o meu quinto livro que vai ser perfume de homem poesias e poemas e frases eu vou começar com uma frase eu sou prazerosamente frasista sobre esperança um homem vem e diz pronto perdi a esperança Deus vem e responde pronto perdi o homem já que você falou de esperança porque quando você perde a esperança é o fim realmente nem chegou o momento e nosso boni da televisão hoje o programa vai estourar um pouco aqui merece concorda comigo ou não? sabia que você ia concordar mas chegou o momento imperdível do Defina em uma palavra filhas tudo mãe paraíso mulher impossível em uma palavra amor e coragem pai exemplo presidente Lula democracia ex-presidente Bolsonaro o oposto o oposto Fernando Haddad parceiro parceiro é Brasil é tanto amor por este país é Brasil Brasil eu diria que é o futuro e agora Simone Tebbit em uma palavra aí eu deixo para vocês essa foi uma surpresa eu pensei que ela ia definir essa foi uma surpresa muito boa olha uma coisa que você talvez além da sua família só tenha falado comigo que pela primeira vez eu vou revelar aqui antes de ser escolhida ministra do governo Lula depois das eleições em que ela foi a grande revelação e o grande acontecimento da eleição presidencial em 2018 ela chegou para mim a senadora Simone Tebbit em nossos jantares semanais com Leila do Vôlei com Soraya Tronique com Álvaro Dias Oreuvisco e Maran mas para mim ela disse Cajuru eu estou em dúvida se eu vou aceitar ministério eu falei por quê? porque eu penso de repente ir para São Paulo morar em São Paulo e começar preparar a minha campanha para a próxima eleição presidencial e trabalhar e viver mais o país e conhecer mais o Brasil o que te fez mudar de opinião aceitar ministério e o que você pensa a partir de 2026 na sua vida pública onde sem nenhuma dúvida o Brasil sabe que você tem tudo para chegar à presidência da república você só poupou uma parte dessa conversa porque na realidade o São Paulo fala que minhas filhas estão morando lá porque meu coração é de Mato Grosso do Sul e eu falava vou passar um ano em São Paulo para ficar próxima das minhas filhas eu estava pronta para voltar para casa quando fui candidata à presidência da república sabia que a chance era 0, 0, 0, 1% diante da polarização mas eu recebi o convite do presidente Lula com várias propostas quando foi dia 23 de dezembro ele teve uma conversa comigo dentro de um avião onde ele me entregou envelope sobre o ministério e eu queria devolver para o presidente eu abri e falei presidente não tem sentido estar na sua equipe econômica eu penso um pouco diferente eu tenho muita sinergia na pauta social e tal mas ele falou vai passar o Natal descansa pensa e depois você responde e quando meu marido me deixou na volta no aeroporto para eu pegar o avião de carreira e eu falei para o meu parido eu estou voltando para casa ele me fez um comentário que foi decisivo aliado a uma mensagem que eu me lembro do meu pai ele falou Simone você ficou em terceiro lugar o Ciro não se posicionou a eleição foi extremamente foi um empate técnico você acha que a sua compromisso e responsabilidade com o Brasil terminou? e eu fiquei com aquilo na cabeça ele balançou comigo e aí eu me lembrei de uma frase do meu pai que viveu o período de ditadura e depois de democracia foi ministro Fernando Henrique Cardoso por um tempo pequeno ele falou assim minha filha a gente para um presidente democraticamente eleito a gente nunca diz não a não ser quando o pedido não seja republicano ou seja seja um pedido desonesto então assim diante de uma situação como essa o presidente eleito democraticamente e fazendo um convite eu falei eu vou ficar aluguei por um ano só o meu apartamento que eu não sabia se ficar ou não mas fui tão bem acolhida dentro do governo estou procurando dar o meu melhor pelo Brasil que agora eu já renovei o contrato por mais um ano bom já que ela falou do marido e maridão por sinal um homem admirável raríssimo o Eduardo também um pai exemplar e já que ele permite que o Cajuru seja o único homem a fazer poemas para sua amada esposa Simone Tebbit eu vou encerrar por ser marfo o mês internacional da mulher com um poema para ti se teu sonho for maior que ti alonga tuas asas esgarça os teus medos amplia o teu mundo dimensiona o infinito e parte em busca da estrela voa alto voa longe voa livre voa Simone Tebbit muito obrigado de tudo o que você viu na televisão brasileira até hoje Tchau 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 Tchau